As obras de macro-drenagem do Arroio São Miguel estão na fase final, mas o último cronograma da Prefeitura teve que ser refeito. De acordo com o secretário de obras, Edar Borges Machado, um atraso nos repasses do governo federal de cerca de R$ 1,3 milhão fez a empresa contratada diminuir o ritmo. Aquela obra ali, uma obra complexa, uma obra que levou décadas para ser resolvida e que foi atendida agora no governo Aldana, o que nós temos ali? Parte dessa verba é da União e contrapartida do município. O que aconteceu? O município cumpriu 100% das suas parcelas de contribuições. Já a União, o governo federal, não cumpriu. Então, nesse quesito não pagamento, o não repasse da verba federal que aconteceu, a empresa, então, Tonelo Busnello, começou a diminuir as suas atividades, chegando até um pequeno lapso temporal de parar ali. E a intervenção do prefeito em Porto Alegre, em Brasília, conseguiu reverter esse processo, foi feita, então, uma outra parcela, uma outra medição da obra e retomaram as questões ali. Hoje, nós temos uma previsão em torno de mais uns 15 dias para os detalhamentos, final de meio fio, pavimentação de rua. Já estão na questão do detalhamento, assim, a questão do arroio em si, a obra principal no que se refere a gabião, que se refere às galerias, essa parte está pronta. Hoje é detalhamento na questão da via pública e alguns outros detalhes de restauração de uma outra propriedade que tenha interferido diretamente naquela questão ali. O engenheiro e assessor da Secretaria, Ricardo Melo, garante que o conduto irá resolver os alagamentos, sobretudo no bairro municipal. Nós conseguimos incorporar uma nova etapa nesse projeto inicial, que foi repactuado desde o início, nós conseguimos incluir uma ponte, a reconstrução da ponte da rua Hortense Machado. Essa é a última etapa desse projeto, que esses 15 dias também vão servir para que esse trecho seja retomado e acabado. Não está no original. Não está no original. Como teve aquela diferença de valores, nós conseguimos incorporar mais esse projeto, uma obra a mais no todo, que nesses 15 dias vai conseguir ser finalizada. A empresa vai conseguir finalizar a reconstrução dessa ponte, que já estava caindo, com galerias também de um trecho de 30 metros. Com certeza, sem sombra de dúvidas, é uma obra de grande parte que vai solucionar, talvez, com 90% todos os problemas da cidade.